rapidão então, é o seguinte, dessa vez que a aula é contínua, né me enrolei com o fio aqui a aula de 2A do 2A, que foi a sala de aula antes teve um aluno não falou nada, só deu presença lá tipo, tava lá de corpo não sei se tava de alma, mas tava de corpo então tá de boa, corpo no sentido online e é o debate a aula mais focalizada, aqui não tem ninguém online então não tava fazendo muita coisa, se tivesse alguém online eu debatia um pouco mais centrado e tal é mais fácil dar aula pra público sabe, eu não sei vocês, mas interagir com as pessoas enquanto você fala, mesmo que eu faça vídeo no YouTube e outras coisas é diferente interagir com o indivíduo, sabe, é diferente tem uma qualidade diferente as coisas interagir apenas com a câmera ou no caso da aula pra um público ausente, gravar uma aula mecânica explicando coisas pra parede ou pra si mesmo é estranho é bem estranho então essa é uma das reflexões que eu tenho e eu faço bastante vídeo de YouTube esses vídeos aleatórios que eu vi fazendo aí mas o ponto é é uma dinâmica outra cara, eu tô com fone de ouvido quando eu tô com fone de ouvido eu fico com a voz estranha no meu próprio ouvido esqueço de tirar esqueço de tirar não tô ouvindo nada tô só correndo na hora tá ouvindo um negócio no YouTube ali mas enfim aí tem essa dinâmica de como você dá aula pra uma classe diferente da aula pra pessoas de verdade ou interagir com pessoas de verdade porque as minhas aulas presenciais elas eu convido as pessoas a participarem o tempo inteiro funciona perfeitamente às vezes a sala não tá nem aí pra aula não quer ter aula mas eu tenho que dar uma tranquinha tranquinha aqui, tranquinha ali pra fazer as coisas fluírem aí quando eu tô dando aula aqui online que aula, ainda é aula mesmo não estando na sala ou não tendo aluno na sala eu tô na sala virtual ainda é aula e é um pouco estranho eu dar uma aula um videozinho do YouTube acho que não sou o único que sente esse mal estar outros professores devem sentir a mesma coisa é meio surreal surreal você não se sente muito bem eu acostumei eu acostumei porque eu me viro bem eu faço aqui que nem eu faço no YouTube então eu me viro bem tenho uma certa experiência em falar abobrinha por horas e horas sozinho literalmente e gravando isso que nem eu tô fazendo agora aliás então já tô ok já tô entendendo da situação já tô sincronizado com as coisas eu tô olhando pra esquerda porque tem o meu mangá ali eu tô muito com vontade de ler mas eu trabalho aliás responderam aqui que eu falei que é um responder responderam mesmo agora não posso responder eles mas caso o mangá é esse aqui cara eu quero ler esse negócio tá coçando cara coçando só vou gravar aqui cortar a gravação do OBS pra ver uma coisa aqui vou responder o cara porque é importante isso aqui tá eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo né eu já falo aqui com vocês já dou aula de verdade peraí 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 dando aula e conversar ao mesmo tempo, muito grosseiro, né? Aí voltando a gravar a tela aqui, então. Agora, no pra lá de verdade, eu vou cortar a webcam, né? Tirando essa parte inicial, que é... aleatória. Quase sempre é uma introdução aleatória de coisas aleatórias que passam na minha cabeça. Mas agora eu vou ler as frases de Confúcio mesmo. E vamos ficar aqui por uns 40 minutinhos, mais ou menos. Trabalhando uma outra frase, talvez duas, talvez três. Duas, pelo menos. No decorrer dessa aula aqui. Depois, a segunda parte é desdobramento. Como não tem nenhuma dúvida aqui, que eu tô vendo que não tem nenhuma dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida do decorrer desses 40 próximos minutos, então o desdobramento é eu olhando pras coisas no computador e... E é isso. Tá? E se você me perguntar se eu quero dar aula, a resposta é não. Eu quero ler aquele manga. Não dá. Só que eu também tenho umas coisas pendentes aqui no computador. Então eu tenho duas coisas pendentes ao mesmo tempo, então... Mas eu quero ler aquele manga. Eu gosto quando eu fico com essa energia de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque é muito divertido, porque eu me divirto horrores, eu fico centrado, vou lá e... Profundo no negócio. Ah, isso é muito legal. Essa tem que trabalhar. Eu faço isso com o jogo, nossa. Com o jogo que é um inferno. Quero jogar, eu quero jogar. Eu varo à noite jogando. Sobra nada depois. Então eu tenho que me controlar. O anime é menos. O anime eu consigo controlar melhor. Um jogo, meu filho do... Mangá de vez em quando. Mas jogo, mano... Não me pegue um jogo que eu vicie. Eu me arrebento. Que bom que eu consigo não jogar pra não acontecer isso. Porque eu me arrebento. Eu me conheço e eu não jogo por causa disso. Isso é um dos meus traumas. É um trauma. Eu não consigo respirar. Eu só quero jogar. Mas é de um nível doentio, assim. Então eu me controlo. Mas vamos para a frase de verdade agora e parar de putaria, vai. Cortar aqui a webcam e transmigrar. Compartilhar a tela com... Transmigrar é boa. Compartilhar a tela contigos, convigos, com vocês. Opa, lugar errado. Aker, jovens. Aker. Deixa eu jogar você pra cá já, pra não dar pepino. Você vai pra cá. Fica mais fácil. Então, primeira frase do dia. Ou no caso da aula. Frase do senhor Confúcio, que fala o seguinte. Em um país bem governado, a pobreza é algo para se envergonhar. Em um país para ser pobre, a riqueza é algo para se envergonhar. Uma frase linda. É da hora essa frase, é da hora. Então, temos aqui um contexto. Um país, um território, alguma coisa administrada, né? O conceito país é um conceito muito moderno, né? Naquela época de Confúcio, era império. Não era bem país. Era tipo assim, ó. Eu sou imperador ou grande monarca e eu tenho uma região que eu administro. Como eu administro? Não sei. É imperador. Imperador chinês, né? O território, no caso do império, pode ser chamado de país? Pode. É sinônimo, tá? É um território geográfico ou cultural de delimitações políticas e delimitações linguísticas. Delimitações históricas, em geral, também, né? De povos que habitam e constroem a vida nesse território. Habitam e constroem a vida. Esse território é governado por um desses representantes. Representante do povo, né? Que é uma coisa meio que... Pode ser democrático. No caso de um imperador, não. O imperador é filho de papai, né? Normalmente. Ganha heranças, heranças, chamado países. E tem a profissão. E é profissão de ser um governante. Só que junto com a profissão de ser um governante, o cara vira também um déspota. Um ditador. Um deus em vida, entre aspas. Entre outras coisas. Então, a profissão que vem de nascença, que você é um ditador de nascença. Que é um tanto engraçado de se pensar, né? Que você nasceu com a profissão de ditador. Você não virou ditador. Você pode, sim, modificar a sua profissão e tal. E não ser um cara violento, nem nada. Nem ser um genocida, mas... É interessante que, a princípio, assim, você já nasce com a profissão de ditador. Que é engraçado. É surreal, mas é engraçado. Enfim. Aí, tal ponto. Um país, um território, uma coluna cultural de tradições de um povo. Se ele for bem governado. Se ele é bem governado. A pobreza, se existir pobreza. É pra se envergonhar. É algo muito. Mas muito humilhante. Se você tem um Estados Unidos da América. E dito como um governo bonitão. Um governo brilhante. Tipo o Obama, que foi um dos presidentes mais... Mais ou menos, pelo menos. Não foi tão ruim quanto o Bush. Eu tô, sei lá. Se o Bush também não é grande bosta. Mas pega um presidente fodão aí da história americana. Jimmy Carter. Não sei. Conheço pouco dele. Um Kennedy. Não sei se Kennedy era legal. Um cara fodão aí. Sei lá. Um brasileiro fodão aqui. Quem que foi fodão no Brasil? O Getúlio. O cara que fez a Brasília lá. O porra louca lá. Que nome? O Lula. Pega o mais legal aí. O mais legal. O mais legal. O mais bacana do que você gostar aí. Você gosta do Lula? Põe o Lula. O Lula é de fato o melhor governante histórico numérico. Numérico de finança, de lucro e outras coisas. Foi o governo mais próspero. Talvez nos últimos 50 anos. Mesmo na era da ditadura militar. Que é um governo ditatorial e tal. Acho que não teve nenhum grande ditador melhor do que o Lula. Numericamente falando. Você pode não gostar do cara. Você pode ter nem críticas. Mas falando de maneira objetiva. Financeiramente. Ele fez um bom governo. Aí quem que foi um grande governante? Getúlio? Talvez. Não sei. Não morava no Brasil naquela época. Mas. Whatever. Antes disso não teve presidente. Era tudo. Bem. Era governante também. Você pode dizer que Dom Pedro II foi um grande governante. Talvez o filho dele. Não. Filho dele é o segundo. Dom Pedro I. Depois dele teve o outro lá. O regente lá. Que eu não lembro o nome. Pedrinho. Alguma coisa. Filho do Dom Pedro II. Ou antes disso. Quem governava o Brasil? Não sei. Quem eram os reis de Portugal antes de Dom Pedro? Ou no caso. Não o Brasil como país. Mas uma aldeia indígena. Quem é a aldeia indígena que governava o território de. Sei lá. 10 mil metros quadrados. E a gente entende por São Paulo. Sei lá. 500 anos atrás. Talvez mais. Quem era o governante aqui? Não sei. Sef. Uma aldeia inteira. Uma autonomia anarquista. Quem sabe. Governo anarquista. Mas o ponto é. Esse país. Se ele for bem governado. E ele tiver. Pobreza interna ao país. Se tiver. Esse tipo de coisa. É algo para se envergonhar. Se for bem governado. Se é por exemplo. Estamos ali num país comunista. Como Cuba. Ou como a China. Ou como o Vietnã. E dentro desse país. Tiver pobre. Tiver pessoas passando necessidade. Morrendo de fome. De nanição alimentar. De situações. Degradantes. Terríveis. Que poderiam ser evitadas. Por um governo. Decente. E o governo é decente. O governo é bem governado. Mas mesmo. Um bem governado. Não é 100%. Esse 100% fracassa miseravelmente. Quando fracassa miseravelmente. A pobreza. Que existe ali dentro. E ela acontece. De vez em quando. Por vezes de culpa do governo. Por vezes sem querer. Tipo. Ah. O cara entrou em falência. Fez porcaria na vida. Deu azar. Nem passaram a perna nele. Mas ele simplesmente. É muito lascado. E ele ficou pobre. E o governo deixa de ser pobre. Se o governo deixar de ser pobre. Tem que se envergonhar. O governo jamais. Jamais. Deveria deixar um cidadão. Um membro do povo. Passar necessidade. Passar frio. Passar fome. Ter dificuldade de acesso. A transporte. Dificuldade de acesso ao trabalho. Esse tipo de coisa. Se você tem um governo bom. É uma baita de uma humilhação. É um governo. Que você tem que falar. Cara. Eu sou um pedaço de bosta. Que porcaria que eu estou fazendo. Na merda do meu governo. Como eu estou permitindo que isso aconteça. Claro que a gente está falando de regimes aqui. Que tendem. Pelo menos na época de Confúcio. A regimes totalitários. De força central. Num indivíduo. Individualizado. Não tem congresso. Não tem democracia e tal. E não há democracia. Mesmo um estado bem governado. Uma cidade bem governada. Ela ainda tem que se envergonhar. E muito da pobreza existir. Pobreza no sentido mais doentio e sofrido do negócio. Onde você vê pessoas passando fome. Comendo lixo. Sem poder ter nenhum tipo de estrutura mínima de sobrevivência. Dignidade. Na essência da palavra. Então nisso. É que você pega a pobreza. Nisso que você entende a pobreza. Deixa eu ver se não caiu a internet. Que às vezes cai essa porcaria aqui. Bom. Responda o cara lá depois. Que agora não dá. Agora não tem como não. Agora estou no meio da aula. Estou no pique. Estou no pique. Ué. Deu erro aqui. Fiz porcaria aqui. Agora vai. Então. Esse governo. O tópico. É no sentido de. Digamos. Alto. Alto não. Alto é péssimo. É muito competente. Um governo muito competente. Muito. Esmerado. Muito bem feito. Muito bem trabalhado. Que consegue de fato executar as tarefas burocráticas. Gerenciar o território. As plantações. O fluxo financeiro de mercadorias. O fluxo de outras coisas também. E ele ainda assim. Acabar sem querer. Ou por querer. Deixando alguém na pobreza. Alguém na miséria. Tem que se envergonhar. Muito. Se você é um prefeito de uma cidade. E não tirou os moradores da sua rua. E não deu dignidade para as pessoas que moram na sua cidade. Não fez um projeto ali político. Diverso. Que conseguiu. Elevar a renda da população. Diminuir a renda dos mais ricos. E equilibrar com os mais pobres. Por causa de algum tipo de trava. Constitucional. Trava. Que é um poder acima de você. Esse poder acima de você. Tem que brigar com unhas e dentes. Fazer o caramba a quatro. Para você conseguir tirar da pobreza aquela pessoa que você governa. Se você for uma cidade. Se for no caso um estado. A mesma coisa. Se for um país. A mesma coisa. Quando eu falei aqui. Exemplos de Cuba. Vietnã do Norte. Vietnã na verdade. Não tem mais Vietnã do Norte. Vietnã. China. Qual índice de pobreza nesse país existe? Existe. Eles se envergonham disso? Tem que se envergonhar. A China tirou um monte de gente da pobreza. Tirou. Mas é um país complicado? É um país complicado. Aliás. Confúcio chinês, né? Mas. Enfim. É um país complicado? Tem injustiça? Tem um monte de porcaria? Tem um partido único ali? Complexo? Tem. Sim. Mas pelo menos eles estão seguindo essa porcaria de frase. Ou tentando. Eles se envergonham da pobreza da sua população. Eles querem que todo mundo tenha dignidade. acesso à saúde, acesso à educação, vida digna, prosperidade. E é um chinês que falou isso. Por isso que o governo chinês segue o confucionismo. E é por isso que eles querem evitar a pobreza. Porque eles sabem como é trágica. E eles já passaram por inúmeros governadores, imperadores, ditadores. Sejam comunistas, sejam os outros lá, que eu não sei nem o nome. Na história deles. A história deles tem mais de 5 mil anos. Eles estão acostumados com esse tipo de sofrimento. Então, tem que se envergonhar. Tem que se envergonhar. Da pobreza. Tem que se envergonhar. Há algo muito vergonhoso. É desonrado. Então, é exatamente desse ponto de vista que você se orgulha da China hoje em dia. Porque ela é ao contrário dos gringos norte-americanos, Estados Unidos, de um ou outro europeu. Tirando os nórdicos, social-democratas. Ou do pessoal que abandona a África, abandona a Baixa Ásia, abandona o mundo. Ou países periféricos latinos, como Brasil, Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Uruguai é mais tranquilinho, mas enfim. Países latinos, ou países da América Central, Caribe, Honduras, Jamaica, ou México. México é América do Norte. Ou países da Oceania, em geral. Países. Países e mais países. Tem que se envergonhar da pobreza. Quer seja um país bem governado ou um mal governado. Em um país, para ser pobre, a riqueza é algo para se envergonhar. Isso é lindo. Isso é lindo. Em um país, se você tem... Tá que a frase tá mal formulada e mal traduzida, né? Em um país, para ser pobre, se o país manifesta a pobreza, se o país manifesta a pobreza, olha isso. Presta atenção. Existe pobreza dentro de um território governado, entendido como cultura de um povo. Que é o território que ele gerencia ali e vive. Faz a vida. Constrói a existência dele civilizacional. A riqueza dentro de um país que manifesta e apresenta pobreza, é uma vergonha. É uma vergonha. Isso é interessante na China por quê? Porque a China arrebenta com bilionário, de vez em quando. Ela tira de bilionário para dar população. Ela faz impostos. Ela arrebenta com o capitalismo interno. Então, isso aqui é um princípio de comunismo confuciano. Sim. Porque riqueza, onde existe pobreza, é inútil. É nojento. É repulsivo. É repulsivo. Isso aqui não é um comunismo marxista. É dois mil anos antes de Marx. Não chega a dois mil anos, né? Acho que é mais ou menos. Mais ou menos dois mil anos antes de Marx. É mais que dois mil anos. É mais que dois mil anos. É comunista na veia. Na veia. Isso aqui é comunismo. Riqueza, onde tem pobreza, é repulsivo. Ostentação é repulsivo. Se você tem mais gado, mais cabeça de gado, mais ovelha, mais disponibilidade de hectare de terra, mais casa, mais prosperidade e tem pobreza, a sua riqueza é vergonhosa. Isso é comunismo chinês originário. Entendeu? Por isso que a China é comunista diferenciada de um comunismo eurocêntrico marxista, de base marxista. É porque a China já tinha um comunismo filosófico nos seus sábios antigos. Como Lao Tse, Confúcio, entre outros. Então, esse é um nome. Grandes mestres da sabedoria chinesa, do pensamento filosófico. E ela já sabia o que era a raiz do comunismo, desde sempre. Marx não leu esses caras, mas ele tinha que ler. Se ele lesse, ele ia fazer umas coisas muito mais interessantes. O Manifesto Comunista Chinês, né? Pode dizer assim, inspirado na China. O Marx fazendo isso, no caso. Então, a frase é potente. É clara. É direta. Simples. Se você tem coisas de sobra, sim vergonha. Eu tenho vergonha das coisas que eu tenho. Eu abandono elas e se me torno mais pobre pra dar riqueza pros outros? Não, porque eu sou um pedaço de bosta. Se você faz a mesma coisa, você também é um pedaço de bosta. A nossa sociedade individualista, capitalista, de egocentrismo, de acúmulo, é uma sociedade que criou a gente. A gente foi criado por uma sociedade de bosta. E a gente é um pedaço de merda. Põe isso na sua cabeça. Se a sua riqueza existe, tem pobres que não tem ela, você não é rico coisíssima nenhuma. É uma baita de uma vergonha você ter algum tipo de vantagem. Puta de uma vergonha. Não só riqueza financeira, tá? Não é riqueza financeira, não. É injustiça social, é injustiça intelectual, onde o outro é menosprezado e diminuído por causa da sua expressividade intelectual. É injustiça moral, onde o outro, por seguir uma religião diferente, por acreditar em coisas diversas, por ter certas hobbies, sofre preconceito, segregação, abandono, devido às suas características de vida, de existência, de cultura. A riqueza dele é empobrecida, é menosprezada. E a sua riqueza é elevada. Se a sua cultura é dita como erudita e clássica, você ouve músicas e paga ingressos de teatro ou museu caro, enquanto o outro não tem acesso. Caro no sentido de culto cultural, né? E o outro é uma cultura empobrecida. A sua cultura enriquecida é nojenta também. É cultura elitista. É uma cultura de bosta também. A sua riqueza é vergonhosa. A sua música clássica, o seu esqueminha ali de, sei lá, de burguês, é nojento. A sua vida burguesa é repulsiva. A minha é. Eu não sou burguês, eu sou classe pobre, pobre estável, pode dizer assim, nem sei como é que eu classifico. Tenho o salário de um funcionário público. Ganha mal pra cacete. Eu junto as moedinhas porque eu quero comprar uma residência própria, porque eu não quero pagar aluguel. Estou juntando as moedinhas aqui, devagar, devagar, gastando o menos possível, né? Minha função é ter uma liberdade de moradia mínima. Cara, pra cacete, demora anos pra fazer isso. Mas eu tô me esforçando. Essa é a minha ambição inicial, né? Lógico que pode ter um monte de contratempo e me ferrar no meio do caminho. Mas, aqui, a minha riqueza, as minhas posses, as coisas que eu tenho, as minhas privilégios, as minhas... É bem privilégio, mas até privilégio em si também, em parte, mas as minhas regalias, que é estar alimentado, estar bem vestido, não me visto bem, mas enfim... Ter dignidade cultural, poder adquirir coisas... Ter alguns mecanismos tecnológicos, talvez, as coisas básicas de entretenimento... É riqueza, mas é riqueza onde os outros não compartilham. É egoísta. Se é egoísta e os outros não compartilham, os outros são empobrecidos porque eu sou indiretamente glorioso, ou rico, ou mais iluminado do que o outro devido às minhas sortes, ou a coisas aleatórias na sociedade... Eu tenho que me envergonhar da minha riqueza. Eu não preciso repudiá-la e destruir tudo, tocar fogo em tudo. Mas eu não tenho que ter orgulho nenhum do que eu tenho. Ah, eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho uma máquina de lavar. Foda-se. Literalmente, desculpa o palavrão, mas dane-se. Não importa, você não é melhor que ninguém. Ah, não, eu li tantos livros, eu ouvi tais filmes, eu sei tais coisas. Não faz diferença, você não é melhor, não é pra se vangloriar, é pra se envergonhar. Você tem, e daí? E daí que você tem que ajudar as pessoas que não têm. Você não tá ajudando, então você é uma porcaria. Você é ruim também. Não é só o governante, não é só o país. É o indivíduo, é o indivíduo. O país é repulsivo? Sim, em um país, para ser pobre, o país pobre. Onde o país tem pobreza, onde o país manifesta esse tipo de degradação social, degradação existencial, cultural, a riqueza dele é vergonhosa. A riqueza do Brasil é vergonhosa, sempre foi. Porque sempre teve racismo, sempre teve escravidão, sempre teve exploração. A riqueza no Brasil, o país nunca foi rico, o Brasil nunca foi rico. O Brasil sempre foi um pedaço de bosta. Um país horrível de morar, um país horrível de existir. Um país decadente, sempre foi decadente esse país eco aqui. Entendeu? Sempre foi. Só responder a mensagem do jovem lá. Eu corto a gravação. Já vai, galera. Já continua a aula, já. Pera aí. Já vai, galera. Já continua a aula, já. Ah, essa mensagem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Termologia. Ah, bacana. Ok, agora voltando para a aula. Maus aí pela pausa dramática. Sei que estava num momento bom de debate, eu pausei bem no meio. Eu sou meio vacilão, né? Mas, enfim. Enfim. Não adianta ser bem governado. Se é bem governado, tudo bem. Você pode ter um governo decente, mas ele tem que se envergonhar daquilo que ele não consegue ter êxito, daquelas fracassos. Ele tem que ser autoconsciente. Existe um governo perfeito, decente, que tem a pobreza e menospreza a pobreza e joga para debaixo do tapete? Se ele jogar para debaixo do tapete, ele já não é um governo bom. Ele é um lixo de governo. Se ele é um bom governo, ele está prestando atenção na pobreza e tentando dar um jeito de evitar que ela aconteça, consertar o que já aconteceu. E um país, para ser pobre, ele vai ser pobre, ele tem que se envergonhar da riqueza. O Brasil tem que se envergonhar dos bilionários, dos milionários. Tem que se envergonhar da classe média alta. Tem que se envergonhar não ter imposto retroativo, onde quem tem mais dinheiro, ganha mais dinheiro, paga mais do que quem tem menos dinheiro e não tem renda, renda mais baixa. O Brasil é nojento em todos os sentidos. Embora tenham, sim, avanços, muitos avanços, como as cotas, como a distribuição da Bolsa Família, entre outros avanços, entre aspas, paliativos, e alguns nem tanto, mas que a longo prazo, de fato, são resultados engrandecedores, políticas públicas engrandecedoras, que visam diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade, manter a estabilidade coletiva, essa é a coisa que você pode se orgulhar. Mas enquanto você se orgulha disso, você ainda continua se envergonhando de ter bilionários, de ter egoístas, de ter pessoas destruidoras de realidades, que querem pagar um salário mínimo de merreca para a galera e ignorar todas as complexidades sociais, entre outras coisas. Então, esse é o debate. Esse é um debate extremamente interessante. É um debate extremamente vigente, literalmente vigente, literalmente real, constante. Estamos nele o tempo inteiro. É um debate milenar. Milenar, que não é apenas comunismo, marxismo, ou algo como socialismo, o processo de socialização dos meios de produção, ou distribuição de renda, dignidade, de poder ter acesso a bens mínimos coletivos, como educação e saúde, dignidades mínimas. Não é só lá em 1800, na Revolução Industrial, que isso surgiu. Isso surgiu há muito tempo atrás na China. Na China. Em outros lugares também, mas na China também, como Confúcio. Eu estou dizendo isso por causa dessa frase, essa frase aqui é linda. Só por causa da frase. Porque a frase diz isso na cara de pau. Ela diz com todas as letras. Pobreza é algo a se envergonhar. E a riqueza é vergonhosa caso o país seja pobre. Caso não distribuiu a renda. É algo repulsivo. Repulsivo. Simples assim. Não tem nem muito por que ficar elaborando. Vocês já entenderam a metáfora? A próxima é a próxima frase. Vamos para a próxima, então. A próxima é a seguinte. Ela fala do seguinte modo. Eu queria continuar debatendo a outra, porque a outra me pega de jeito, sabe? É uma frase que me instiga a conversar. Mas vamos para a próxima. Vamos seguir na frente para não ficar desgastante. Há beleza em tudo. Mas nem todo mundo vê. A frase é muito subjetiva, particular, do indivíduo que observa o mundo. O indivíduo que observa o mundo, ele pode enxergar ou não. Se ele enxerga, ele enxerga aquilo que estava lá já. Ele não enxerga nada de novo. Ele enxerga aquilo que já estava lá. Quando você olha para o mundo, você vê um mundo belo. Quando você olha para uma pedra, para uma planta, para um animal, para uma catástrofe natural. Catástrofe natural é terrível, mas enfim. Para um evento natural. Para um evento mundano. Para uma interação social humana. Para um sentimento de reciprocidade, de amigos, de amizade. Para um banquete, um almoço em família. Existe beleza nisso. Para uma pessoa dançando. Para uma pessoa, para uma pessoa efetivando o seu afeto. Uma pessoa efetivando as suas liberdades mundanas, as mais diversas. Um inventor. Ou não. Ou até mesmo um cara que está, nesse sentido, destruindo as coisas. A destruição é bela. Aí entra a catástrofe natural. Quem aqui já viu um tornado, um maremoto? Pelo menos na internet, né? Online. Sabe o quanto aquilo é bonito. É terrorizante, mas é lindo. O sol é lindo, mas o sol é uma bola de fogo. A lua é linda e não serve para habitar. Marte é linda e é um poço de ferrugem. Com a atmosfera rarefeita. Há beleza em tudo. Em todas as coisas. Incluindo nas catástrofes. Incluindo nas tragédias. Há beleza até mesmo na morte. Há beleza até mesmo no sofrimento. A frase, ela dá esse tipo de interpretação. É estranho pensar assim. Há beleza na tortura. Talvez, e é estranho de novo, pensar assim, na mutilação. Vocês viram que o negócio ficou completamente gore e bizarro? Começou com flores e foi parar em cadáveres? E há beleza em cadáveres? Jesus amado. De acordo com a frase. Em tudo. Porque se é em tudo, é em tudo mesmo. É desde a bactéria, até é o sal mineral. É desde o átomo, até o elétron. É desde o Big Bang, em teoria Big Bang, até o buraco negro. É beleza. Há beleza em tudo. Todos os efeitos cosmológicos. Os efeitos sociais. Há beleza em tudo. Confúcio exagerou no tudo. Mas é bonito. É porque ele foi na ingenuidade, na poesia. Confúcio lhe dá umas vaciladas. Mas a ingenuidade dele é bonita também. A poesia dele. A sensibilidade dele. Tem beleza nessa vida simplória aqui. Almoçar e jantar e trabalhar na roça. Assim como tem beleza nessa vida de operário, onde eu manejo uma máquina. Assim como tem beleza nessa vida onde eu apenas fico em casa, cuidando da minha família. Assim como tem beleza na vida onde eu estou sendo um artista, pintando um quadro. Em uma colina, em uma determinada cidade. Há beleza quando eu tenho um navio e eu navego junto ao navio, no mar, pescando. Ou não, apenas turistiando pelas ondas. Há beleza quando eu respiro a brisa. E há beleza quando eu me defendo da tempestade. Mas há beleza. Essa é uma frase que dá para tudo quanto é lado. O ponto é, você vê a beleza? Não é todo mundo vê. É você vê o quanto de consciência, de acordar, despertar você tem cotidianamente para ver a beleza em tudo. Se eu parar, digamos, uma metáfora que as pessoas vão olhar e vão falar. Uh, isso é complicado. Se eu jogar na tua mão, baratas. Insetos peçonhentos, baratas. Você vai ver beleza nelas. Olha como essa baratinha é fofa. Olha a perninha dela. Olha as anteninhas. Olha esse rostinho. Esses olhinhos multifacetados. Que serzinho mais kawaii. Você consegue fazer isso? Se eu jogar na tua mão, rato, esgoto. Você consegue ver beleza no bichinho? Olha esses bigodinhos. Olha esse pelo ralo. Esse fungo aqui. Essa doença parasita. Infestando o bichinho. Olha que fofo. Esses olhos vidrados amedrontados. Pensando que vai morrer a qualquer momento. Vê o quanto isso aí é distorço? É surreal distorção isso aqui. É muito engraçado. Então, nem todo mundo vê. É claro que nem todo mundo vê. Porque você não consegue aceitar a realidade na sua completude. Você aceita a realidade na sua moralidade. Aquilo que é bom é bom. Aquilo que é ruim é ruim. Então, você não vê beleza no fogo queimar tua mão. Mas você vê beleza no fogo cozer o seu alimento. Olha essas labaredas. Amarelas, azuis e vermelhas. Olha como esse fogo crepita. Olha que legal. O meu alimento sendo cozinhado. E o cheiro do alimento. Aí você vê beleza junto à sensorialidade. E o mundo te afeta positivamente. O calor do fogo te aquece. E se você chegar perto demais do fogo? Aí a beleza se torna sofrimento e dor. Aí sua carne começa a deteriorar pelo calor. E você sente nos nervos a queimadura de terceiro grau. Se propagando pelo seu corpo. E o fogo consome a sua racionalidade. E a dor consome em delírio qualquer tipo de pensamento inteligente que você possa ter. A não ser o desespero. Então, tem uma beleza na sua agonia enquanto você queima vivo. Rodopiando como uma tocha. Será que você vai ver a beleza quando você rodopia como uma tocha em chamas? Então, depende. A moralidade qualifica aquilo que é belo. A beleza está em tudo. Mas você não vai conseguir aprendê-la. Se você levou um tiro, você não vai aprender a beleza do tiro. Na sua anatomia sendo perfurada por uma bala. Que vai se alojar dentro de suas tripas. Você não vai perceber a beleza disso. Mas tem. Tem. Eu sei que você já viu em filme. E você ficou vidrado. Olha o vilão levando um tiro no meio do peito. Que massa. Que massa. Aí você vibra. Que belo desfecho. Ou você vê um samurai cortando um guerreiro inimigo. Nossa. Que da hora esse golpe. Olha a katana cortando o cara em dois. E você vê beleza. Que a sua qualidade moral está desvinculada do fato. O fato é um fato de entretenimento. É artístico. É distanciado. E se você for o cara sendo cortado pela katana. Ou o cara levando tiro. Tem beleza? Então a beleza é um tanto quanto ponto de vista. Está em todos os lugares. Está. Na morte. No sangue. Nas tripas. Nas coisas belas. Como as flores. Os animaizinhos fofinhos. Os gatinhos. Os cachorrinhos. E também nos ratos de esgoto. Nas baratas. Nas minhocas. Nos seres peçonhentos. Nas aranhas. Nas cobras. Nos escorpiões. Nas diversidades. Estar tanto naquele animal. Que é uma fofura. Como por exemplo. É um. Digamos. Olha. Como esse leão é bonitão. Nossa. Juba. Maravilhosa. Está nesse momento. Enquanto ele está descansando na sombra. E também quando ele está comendo um animal. Parcialmente morto. Parcialmente vivo. Degustando da carne. E das tripas do animal. Enquanto. Sei lá. Sórve os nutrientes do bicho. É uma cena linda. Quem aqui nunca viu o Discovery Channel. Não sabe o quanto é belo. O assassinato do ser alheio. E a sobrevivência. Uma aranha enredando a mosca na teia. É legal. É legal. Muito legal. Ah não. A borboleta. A borboleta dá dó. Porque a borboleta é bonita. A aranha é feia. Então a borboleta é a mocinha. E a aranha é vilã. O que você faz? Você mata a aranha. E liberta a borboleta. Porque a beleza tem que ser contemplada. A beleza tem que ser. Manifesta e propagada. Tem que ser controlada. Então você vê a beleza. Em qualidades pontuais. Em segmentos pontuais. Nutre ela. Gerencia a beleza. Aquilo que é belo. Se mantém constantemente. E aquilo que você considera negativo. Se mantém como inimigo. Então a beleza pode ser. O dinheiro na conta do fim do mês. É a propriedade que você compra. É as joias que você tem. Os livros que você lê. E aquilo que não é belo. É a sua ignorância. A sua pobreza. É aquilo que não é adequado. É os bichos. Os bichos. Parasitas. Esse tipo de ser. Ele é o que? Decadente. Não vale a pena. Ter uma visão positiva. Então o ponto é. Tudo que você observar. Seja o que for. Seja o nome que tiver. Seja a característica. Ou a qualidade que tiver. Seja o diamante. Ou seja. A pedra de calcário. Aleatória na praia. Vai ser belo. Diamante polido ou não polido. Também. Tem essa também. Vai ser belo. Vai ter a sua beleza. Só que você não vai conseguir enxergar. Você não consegue enxergar. A grande maior parte do tempo. Você não consegue enxergar. Porra nenhuma. Você é muito ignorante. Eu também sou. A gente olha assim. Cara. E esse trânsito maldito. E esse busão. Preso no trânsito. Porque eu pego o busão. Que eu sou meio porra. Eu não tenho carro. Essas coisas. Nem tenho carro. Nem nada. Aí. Beleza. E a beleza no trânsito. E a beleza de ficar contemplando. As buzinas. No meio de uma cidade quente. De 40 graus. Você fervendo. Numa lata de sardinha. Entre pessoas estranhas. Com poéticos. É uma beleza. Beleza da sociedade. E você vê todo mundo fazer isso o tempo inteiro. Para. Viver. A vida é bela. E nada do que ela oferece pode ser feio. Nada do que ela oferece pode ser feio. Tudo é. Simplesmente incrível. Simplesmente incrível. Desde a origem até o fim. É incrível. E essa incrível. Essa unicidade. Essa singularidade. É a beleza da vida. É a beleza da existência. Incluindo qualquer tipo de qualidade que você venha a dar. Ou hierarquia que você venha a dar. Para regrar a beleza. A beleza sempre vai estar ali. Nesse sentido de que ela está em tudo. E nesse sentido de que. Você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque você é limitado. E você qualifica ela de acordo com certas regras. Que definir a sua visão. Que definir a sua verdade. Que definir aquilo que é a própria beleza. Mesmo que ela. Esteja para além. Da sua consciência. Para além da sua. Conceituação. Sua apreensão da beleza é limitada. Mas ela está ali mesmo que você não apreenda. Mesmo que você não consiga enxergar. Mesmo que ela seja invisível. A sua cognição. A sua moral. Ao seu intelecto. Ela está ali. De acordo com Confúcio. E você não vê. Pergunta se Confúcio enxergava toda a beleza do mundo. Não. De maneira alguma. Ele é cheio de falhas. Cheio de falhas. Cheio, cheio de falhas. E esse é o ponto. Então pessoas. Para a aula de hoje. Eu não vou ler a terceira frase. Eu vou ficar em duas mesmo. Em mais só nove minutos. Eu acho que não vale a pena começar uma outra. Daria para começar? Pode ser que dê. Vamos ver qual é a próxima. Só por descarrego de consciência. Para saber se ela é uma frase longa. Muito longa. É muito longa. É muito difícil. Não vamos trabalhar com ela agora. Deixa para a aula que vem. Para a aula que vem. A gente continua. A farra aqui com as frases. Então para essa aula. Acaba por aqui. Vou fazer nos próximos. Oito minutos de aula. Boa pergunta. Vou descompartilhar a tela. Primeiramente. Agora estamos em uma aula. Sem frases. Daqui a pouco tem o desdobramento. Que é a segunda parte. E eu. Como tinha dito. Já para outra turma. E para essa turma. Não sei se eu falei. Eu quero ler. Então eu vou me dar ao lucro. Ao lucro. Ao luxo. De ler um pouquinho. Então temos aqui oito minutos de aula. Que vocês podem interagir entre vocês. Livremente. Na verdade não tem ninguém na sala. Mas enfim. Se vocês interagirem livremente. Enquanto eu desbravo um pouco. As páginas desse mangá. Que eu quero ler mesmo. Eu não vou me conter. Tá? Então as frases de hoje foram essas. Bebi água antes. A gente trabalhou com duas frases legais. Uma frase democrática socialista. Muito comunista na verdade. Não socialista. Comunista. Uma frase de estética. Pura estética. De apreensão sensível da realidade. E lógico. De delimitação da capacidade do indivíduo. De conseguir interpretar. Ou ver. A verdadeira beleza da existência. Vale muito como uma espécie de regra mesmo. Tipo. O indivíduo não enxerga a verdadeira beleza da existência. O indivíduo é limitado. Se o indivíduo é limitado. Faz parte. Mas as coisas estão ali. Mesmo que ele não enxergue. Mas é isso aí galera. Brigadão. Daqui a pouco eu continuo com o desdobramento. Mas enquanto não acabou a aula. Sete minutos finais. Mas eu vou ler. Tá? Termina a letra daqui a pouquinho. Aí eu falo com vocês. E eu vou pro desdobramento daqui a uns segundinhos. Mas eu vou ficar focado no mangá. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. E aí eu falo com o desdobramento daqui a uns segundinhos. Obrigado. 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 Então é isso, pessoas. Tem 20 segundinhos só. Blancei umas páginas aqui. Bom, por hoje é só. Até aula que vem. E, bom, perdão por não completar mais análises nos últimos momentos, mas não valia muito a pena. O vizinho não ajuda. E outras coisas também. Então, até mais aí. Até aula que vem. E agora desdobramentos, tá? Falou. É isso galera do BS YouTube Obrigado pela presença Estamos finalizando Até a próxima Falou aí pessoas